Música Amiguinhos, hoje a Laurinha está no pediatra. Não chora, Laurinha. A mamãe está aqui com você. E a doutora já está voltando para te examinar. Olha, Laurinha, a doutora está vindo. Olá, mamãe. Eu sou a doutora da Laurinha. O que está acontecendo com essa mocinha? Doutora, eu não sei. Ela está enjoadinha e teve um pouquinho de febre. E esse dodói da cabeça? Ah, doutora, isso aqui foi ela que arranhou com a própria unha. Tudo bem, mamãe. Eu vou anotar aqui o que a Laurinha tem. Vai me dizendo. Ela está chorando muito, febre e enjoadinha. Eu tenho os sintomas, mamãe. Os bebês dessa idade têm muito isso. Mas vamos fazer um exame completo nela. A primeira coisa que eu vou fazer, mamãe, é examinar o coração. Música Olha, Laurinha, tem uma musiquinha. Música O coraçãozinho dela está ótimo. Agora, deixa eu pedir ajuda no meu aparelhinho de exames. Música Ah, aqui está pedindo para eu verificar a temperatura. Vamos tirar a chupetinha, Laurinha. Não precisa chorar. É rapidinho e não dói. Música Ah, mamãe, ela está com um pouquinho de febre. Deixa eu escutar o estômago. Música Está tudo bem com o estômago dela. E agora eu vou verificar a pressão. Eu vou verificar a pressão aqui no pezinho porque ela é um bebê. Música Ah, a pressão dela está ótima, mamãe. Bom, Laurinha, agora eu vou examinar o seu ouvidinho e a sua boquinha. E você está uma menina muito forte. Não está chorando no pediatra. Com essa luzinha, eu vou examinar o seu ouvido. Música Deixa eu ver o outro. Música Agora abre a boquinha. Música Ah, mamãe, eu já descobri o que a Laurinha tem. Deixa eu apertar o meu botão de respostas. Música Ele me disse que ela só precisa de alguns remedinhos. Eu vou buscar uns remedinhos para ela, mamãe. E vou explicar o que tem que fazer. E vou te falar o que a Laurinha tem. Muito obrigada, doutora. Prontinho, mamãe. Aqui está o tratamento da Laurinha. Mas o que ela tem, doutora? Nada demais, mamãe. Só está com os dentinhos nascendo. Bebezinhos dessa idade ficam super enjoadinhos e tem febre quando nascem os dentinhos. Ufa, doutora, que alívio. E o que eu faço com ela em casa? Você vai dar um remedinho para essa dorzinha dos dentes e vitaminas para ela crescer bem forte. E se ela tiver febre, pode colocar essa compressa de água na testinha dela. E é de unicórnio. Basta deixar a compressa morninha e aplicar na testinha dela ou na barriguinha se ela tiver com dor. A Laurinha não tem nada de mais. Está tudo bem com a sua bebê. Pode levá-la para casa. Ufa, que bom, Laurinha. Vamos para casa, que a mamãe vai cuidar desses dentinhos. Oi, amiguinhos do Baby Alive Brasil. Hoje eu estou aqui com as minhas três gêmeas. Laurinha, Clarinha e Dudinha. Antes de começarem a assistir esse vídeo, não esqueça do like. E assiste o vídeo até o final, porque ele está muito divertido. Amiguinhos, as minhas babies trigêmeas vão agora para o pediatra. Elas estão um pouquinho chateadas e já estão arrumadinhas para ir ao médico. Só que quando a gente sai com três babies, a gente precisa levar uma bolsinha. Eu vou mostrar para vocês a bolsinha que eu levo para as minhas trigêmeas. Vamos lá, amiguinhos. Bom, pessoal, eu vou levar para as minhas babies essa bolsinha aqui com corações. É uma bolsinha, olha, bem levinha, mas cabe bastante coisa. E aqui eu vou colocar tudo o que eu preciso para levar as minhas fofinhas para o pediatra. Como elas são bebês, eu vou precisar levar fraldinhas. Elas fazem xixi e precisam trocar a fraldinha. Vou levar três fraldinhas, uma para cada Baby Alive. Vou levar essa fraldinha azul, essa branquinha com ursinhos e essa aqui com nuvens e um bichinho divertido. Uma fraldinha para cada uma. Primeiro, eu vou mostrar para vocês os cuidados, os acessórios para cuidar das minhas babies lá no pediatra. E depois eu vou mostrar a lancheira com a comidinha. Combinado? Continuando, a gente precisa levar um talquinho para a hora de trocar a fraldinha. Então eu levo só um porque eu uso nas três babies. Então eu vou colocar aqui do lado da fraldinha e eu também gosto de levar a pomadinha para trocar a fralda. Então aqui eu já tenho o talquinho, a pomadinha e as fraldinhas delas. Se elas fizerem algum xixizinho lá no médico, eu já tenho o kit para fazer a troca. E também vou levar lencinhos umedecidos para também limpá-las se precisar. Como elas são muito bebezinhas e às vezes fazem sujeirinha, eu gosto sempre de levar uma roupinha extra. Além da roupinha que elas estão, eu sempre levo roupinhas para elas trocarem caso precisem. Então eu vou levar vestidinhos que não pesa tanto na bolsa. Vou levar esse vestidinho aqui cheio de flores. Às vezes eu nem uso, mas eu gosto de levar por segurança. Também vou levar esse azulzinho. São vestidinhos fresquinhos. E esse rosa com flores, que é o vestido favorito da Laurinha. Como está esfriando um pouquinho, eu também tenho medo delas sentirem frio. Então também vou colocar casaquinhos para cada uma delas. Vou colocar esse casaquinho aqui lilás, cheio de estrelinhas. Esse rosinha de tricôzinho. E esse cor de creme. Assim eu tenho certeza que eu tenho roupinha de frio, caso esfrie lá no médico e elas precisem colocar um casaquinho. Elas são muito choronas no pediatra. Então eu sempre levo brinquedinhos para distrair as minhas babies. Eu vou levar esse brinquedinho, olha, que é de unicórnio. Aí eu aperto aqui, olha. É tipo um joguinho de água. A gente tem que colocar as bolinhas, os círculos aqui dentro, olha. Então eu fico aqui distraindo as minhas babies com esse brinquedinho. Também vou levar esse mordedor, porque elas estão com o dentinho nascendo. E também elas se distraem bastante com isso. E um chucalinho. Quando elas ficam nervosas lá no doutor, eu sempre brinco com elas para distrair. E também para elas ficarem calmas, eu levo as chupetas. Vou levar essa chupetinha branca, que tem um ursinho aqui, olha, que a gente prende na roupinha. Essa aqui não tem a correntinha, mas é a chupeta favorita da Clarinha, que é rosa, verde e azul. E essa aqui que também prende na roupinha, que é rosa. Olha que fofa com correntinha. Bom, aqui eu já tenho tudo para cuidar delas. Roupinha de troca, fraldinhas, brinquedinhos. E agora eu tenho que levar coisinhas para elas comerem. Às vezes demora o atendimento e elas ficam com fome. Então eu vou levar uma lancheirinha. Uma lancheirinha de unicórnio. Elas adoram unicórnio. Todas as minhas babies gostam. Para separar aqui o que é comida e o que é roupinha de cuidados. E vou levar um potão de papinha de frutas. Essa papinha aqui dá para as três. Então eu só vou levar esse potão. E vou levar também os cereais para colocar nas papinhas. Se elas sentirem fome, já tem uma comidinha aqui para elas. Essa bolsa está ficando bem cheia. Mas ela fecha. Ela é bem legal. Bom, como toda bebê, elas precisam de babadores. Se precisarem comer a papinha, eu tenho que colocar o babadorzinho nelas. E tem que ser três. Um babador para cada uma. Vou levar esse babador aqui, que é muito fofinho. Que tem esse desenhinho. Lá é o decido em qual eu vou colocar. Também vou levar esse, cheio de bolinhas coloridas. E esse aqui, rosinha e branco. Também gosto de levar um paninho para cobrir na hora que elas vão comer. E vou levar esse aqui, que é conjuntinho com esse babador. O paninho da Baby Alive, um ilás. E um normalzinho branco. Um para cada uma. Como eu estou levando papinha, eu vou precisar levar pratinhos. E aí eu tenho que colocar tudo no pratinho lá no pediatra. Eu vou levar um pratinho rosa, um rosa mais clarinho e um rosa mais escuro. Um pratinho mais fundo. E vou levar esse aqui, que é mais rasinho. Rosa, com amarelo, com corações. Um pratinho para cada uma. E também vou levar colheres. As três são rosas, só que são diferentes. Uma colherzinha para cada uma. E para completar, elas precisam beber água. Então eu tenho que levar as mamadeirinhas. Vou levar uma mamadeira para cada uma. Essa aqui, que é rosa. Vou levar essa aqui, que tem a tampinha amarela. E essa, muito fofa, que tem um canudinho. Mas eu aperto, olha, e fica tipo uma mamadeirinha. Ela consegue também puxar daqui do canudinho, que vem junto com o copinho. Ufa, pessoal. Eu acho que essa bolsa já está bem legal para levar as minhas babies para o pediatra. E vamos ver se fecha. Uau, que peso. Mas eu tenho que levar tudo isso para poder cuidar das minhas babies. Pessoal, elas já estão chorando. Não querem ir ao pediatra. Mas é muito importante levar as babies ao médico. E aqui está a bolsinha. Uau!